Fala meus amigos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração, um canal que sempre atualiza vocês o tempo todo sobre Botafogo, né? E além desse canal, temos também nosso site, nosso Instagram, muitas redes onde você não perde nada, Fogão do Meu Coração é o nome de onde tem informação do Botafogo. E mesmo não estando no estúdio, eu estou em qualquer lugar e aonde eu estiver, eu venho aqui atualizar vocês sobre o nosso glorioso, porque o nosso Botafogo tem muita coisa acontecendo, graças a Deus, né? Tem muita coisa importante acontecendo, muita coisa interessante acontecendo. Então, já senta o dedo nesse like, já se inscreva, já ative o sininho, porque hoje tem Botafogo, mas antes de falar de jogo, né? Vamos focar nesse vídeo aqui em falar de algumas novidades importantes, muito importantes, que eu até separei aqui uma colinha no improviso aqui pra falar pra vocês de tanta coisa que tem, cara. Temos, por exemplo, o Atlético Mineiro, falando aí, né? Contribuindo com o barulho de John Textor, falando sobre arbitragem, inclusive contratando a mesma empresa que o John Textor usa, tá bom? Além disso, temos também o Botafogo buscando um jogador aí que atua, né? Que tá atuando nessa Eurocopa. Temos essa informação, vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre os ingressos absurdos pra torcida visitante, que é no caso do Botafogo, lá no jogo contra o Criciúma, lá em Criciúma. Vamos falar também sobre os ingressos já vendidos pro jogo de logo mais contra o Atlético Paranaense e também sobre uma proposta que o Botafogo recebeu por um jogador, por um zagueiro muito promissor. Então já deixou seu like, já se inscreveu, vou soltar a intro e vou voltar falando sobre o Glorioso. Mas antes, quero pedir desculpa pra vocês por qualquer problema na qualidade aqui do vídeo ou do áudio, é que realmente eu não estou no Rio, tô chegando no Rio hoje, daqui a pouquinho vou sair daqui pra ir pro Rio, mas então tô gravando aqui no Improviso, valeu? Então, vem comigo e vamos falar de Glorioso. Vambora! ...sobre a questão do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi claramente prejudicado no último jogo contra o Palmeiras, né? Uma expulsão bizarra do Hulk, que eu até achava que ele tinha proferido palavras absurdas pra arbitragem, mas não foi isso que aconteceu, né? O árbitro realmente expulsou ele por um motivo que realmente foi o que o jogador falou no momento. O jogador só questionou, né? Por que tomou o amarelo e logo em seguida ele tomou o vermelho. Eu não me recordo de ter visto nenhuma situação semelhante a essa no Brasil nos últimos anos. E vamos ver o que o presidente aí do Atlético Mineiro, né? Falou sobre a situação. Vamos lá. Ele falou que contratará a Good Game, né? E falou que quando o John Textor fez as denúncias, a maioria desacreditou, mas que ele não. Inclusive, ele falou assim, ó... O que estamos vendo só corrobora com o que o John Textor fala. O Galo resolveu contratar a mesma empresa de inteligência artificial que assessora o Botafogo, tá? O Galo não vai aceitar mais que esse cidadão apite seus jogos. A arbitragem de ontem teve todos os elementos de uma arbitragem incompetente e suspeita, tá? Não só incompetente, suspeita também, tá? Eu estive em diversas vezes pessoalmente na CBF para falar com o presidente da comissão de arbitragem, Mas, infelizmente, falar com ele nada tem o mesmo efeito. Portanto, não falo mais com esse senhor. Falei ontem com o Edinaldo após o jogo e disse que a comissão de arbitragem está manchando a gestão dele. Tá aí, cara, uma nota, um pronunciamento bem forte do presidente do Atlético Mineiro em relação aí às polêmicas de arbitragem. Cara, é bem óbvio que todo mundo em algum momento vai concordar com o John Textor, porque a arbitragem brasileira é pífia, é suspeita, é péssima, tem vários adjetivos para a arbitragem brasileira. Então, uma hora vai acabar batendo na bunda do seu time e você também vai concordar com o John Textor, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora, já direto, porque aqui é informação direta, sem parar, cara. Sem parar, sem nada. Vamos embora. O Criciúma anunciou detalhes de vendas aí para o confronto contra o Botafogo que acontecerá no Heriberto Rilse, acho que é assim, Heriberto Rilse, que é o estádio lá do Criciúma, em Criciúma, né? E ele anunciou um preço para o Botafoguense, para o valor aí da torcida visitante, de R$220,00, cara. R$110,00 a meia, R$220,00 a inteira. Realmente é muito pesado. Para pensar que quem está viajando para lá, né, já vai ter que gastar um dinheiro absurdo, passagens aéreas, enfim. Ainda mais, né, com a questão de R$220,00 a inteira, R$110,00 a meia. Realmente um preço absurdo. Uma pena que o Criciúma nem tem torcida suficiente para a gente, né, pregar a mesma sacanagem que eles pregaram com a gente lá. Se a gente botasse R$200,00 aqui já não vem ninguém nem com R$20,00. Se botar R$200,00 aí que não vem ninguém mesmo, vai fazer diferença. Então, infelizmente aí, talvez já pensando nesse detalhe, o Criciúma decidiu sacanear aí o Botafogo, sacanear a torcida visitante. Uma pena para os Botafoguenses que viajam e que têm feito bonito aí pelos estádios em todo o Brasil. Já falando um pouquinho sobre o jogo de logo mais, Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense daqui a pouco aí, às 7 horas. Inclusive, estou saindo daqui de onde estou, em caminho para o Rio de Janeiro, que é onde acompanharei o jogo aí com meu amigo Gustavo. Faremos um vlog, faremos uma live pré-jogo. Então, fique atento aqui no canal que você não perde nada. Já se inscreva aí, deixa o like se não deixou ainda. E o Botafogo e Atlético Paranaense, na verdade, estou com as minhas cabeças por causa da CPI lá, do presidente do Galo. Atlético Paranaense, logo mais, no estádio Newton Santos. E o setor leste superior já esgotou, tá? O setor leste superior esgotou. Já são quase 15 mil ingressos vendidos. Realmente um público baixo, eu esperava minimamente uns 20 mil. Porém, 20 mil deve ser o público total da partida, contando com as vendas de hoje. Você que está em dúvida, cara, faça o esforço, tenta aí o jogo. O Botafogo está merecendo, tá? Está merecendo muito a sua presença. É claro, é claro que o horário é horrível. 7 horas da noite, quarta-feira o Botafogo só joga 7 horas. A CBF deu uma sacaneada legal, né? No Glorioso, com esses horários. Mas assim, cara, o time merece. Você pode, faça um esforço, faça um esforço para estar lá presente. É muito importante a sua presença. Não só a sua presença, mas de todos os botafoguenses, né? Então, vamos fazer um esforço aí para manter uma média acima dos 25 mil. Vamos tentar manter uma média acima dos 25 mil, que já é uma média muito boa. Ainda mais para a nossa torcida, que está tão machucada aí por tudo que passou. Então, é isso, galera. Botafogo e Atlético Paranense com a Leste Superior esgotada. E já cerca aí de 15 mil ingressos vendidos, tá? Então, vamos esperar aí até a hora do jogo para ver qual vai ser o público mais saiu essa informação agora. E para finalizar o vídeo de hoje, mas não menos importante, temos uma informação rápida, né? Para finalizar, não. Antes de finalizar, temos uma informação rápida que o Clássio contra o Vasco deve acontecer em Brasília, com o mando do Vasco. Então, galera de Brasília, fique atento aí que você deve receber um ou até mais jogos do Botafogo esse ano, tá? Então, fique atento aí que pode ser que aconteça em Brasília. Mas, enquanto não é essa definição, vamos aqui para a última notícia do vídeo de hoje, que é sobre a contratação aí, a possível contratação do Estrela Amadora, que é um time português mediante o nosso zagueiro da base, o Cauã, tá? Ele recebeu uma oferta do Estrela Amadora, time aí de Portugal, um time desconhecido, assim, eu não conhecia tanto, mas é um time do futebol europeu, querendo ou não, é um time português, que tá ali em tratativas com o Botafogo para levar o nosso zagueiro da base. Não sabemos ainda se o Botafogo vai fazer jogo duro, se vai querer manter o jogador, o que o Botafogo vai fazer em relação ao atleta Cauã, porém, temos sim a informação que essa proposta chegou. Vamos ver se for bom para o clube, se for bom para o jogador, o Botafogo deve, sim, encaminhar esse atleta para Portugal. Mas não sabemos mais detalhes, além de que o Estrela Amadora fez uma proposta. Tá aqui, inclusive, na matéria. A diretoria do Botafogo vai analisar os detalhes da oferta, buscando o melhor acordo para o clube e para o atleta. A transferência do Cauã pode representar um passo significativo na carreira do jovem, né? Que, querendo ou não, vai estar aí em Portugal, e pode acabar indo para algum clube europeu maior depois de um tempo, né? Então é isso, galera. O presidente do Galo, junto com o John Texter, na briga contra a arbitragem, a CBF, enfim. Botafogo, em esses sacaneados pelo Criciúma, com preços absurdos do ingresso fora de casa. Quase 15 mil ingressos vendidos para o jogo de logo mais. Então vamos lá, vamos botar pelo menos 25 mil aí no jogo de logo mais, que vai ser um público muito bom para o horário que será, nas sete horas. O Cauã recebendo oferta aí do time português. E o Botafogo e Vasco pode ir para Brasília. Além disso também, o Botafogo pode aí estar buscando um jogador que atua na Eurocopa. Informação de última hora aí que recebemos da jornalista, inclusive, Marília Ruiz, tá? Marília Ruiz que falou sobre isso no programa Fim de Papo do UOL Esportes. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Muita informação, muita coisa boa, muita coisa relacionada ao Botafogo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Daqui a pouco, meio-dia, teremos live aí com o nosso amigo Gustavo, que está sempre presente aqui fazendo suas lives. Muito obrigado pela sua audiência. Discurra qualquer coisa aqui diferente, estou em outro lugar, mas acho que estou conseguindo passar as informações do Botafogo. E é isso que importa, galera. Valeu? Tamo junto, deixe seu like, se inscreva. Tenha aí um ótimo dia. E é isso. Tamo junto. Grande abraço.